Agora, aquele momento especial aqui no TVC agora, porque nós temos convidados. Temos, vem pra cá então o Rodrigo e a Ivete, que é ouvinte lá do Toca Todas. É Toca Todas? É isso mesmo, Rodrigo? Toca Todas. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia, nossos telespectadores. Vem pra cá, Mari, Rodrigo, Ivete, por favor. Agora sim, estamos formados no quarteto. Estamos aqui com a Ivete. Ivete... Vamba. Ivete, você é ouvinte da Band, do programa do Rodrigo, mas e do sorteio? Estava acompanhando ou não também? Estava. Sério? Quando saiu o seu nome? Eu estava na rua, tinha saído de casa, né? Estava na rua, escutei. Quando falou o meu nome, eu falei, mas será que é eu mesmo? Tem o Ivete lá, né? Mas, Juamba, só existe uma. Quando você viu a dificuldade pra falar o sobrenome, você falou, não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, né? Aí já mandei lá um zap, conversei, é você mesma. Eu fiquei feliz. Pois é, gente. A Ivete, ouvinte da Band FM, a emissora que compõe o grupo RCN, preencheu o cadastro. Qual que é a palavra chave do seu programa? Campos Imobiliária. Olha aí. Participou, preencheu e tá levando hoje 500 reais. Vem embora. Pô, além do boleto vencido, agora tem meu aniversário pra comemorar, né? É, que dia? Dia 19. Dia 19. Foi o que eu falei pra ela quando eu liguei, Israel. Você já sabe que nós vamos, né? Já tô com a roupa de... Ivete, já tô pronto, ó. Inclusive, tô com a roupa de... Ivete, parabéns. Obrigada. Continue ouvindo, assistindo também, participando de outros programas, né? E que faça bom uso desse dinheiro. Rodrigão, pé direito, hein, bicho? Ó, a segunda que dá sorte no Toca Todas, hein, pessoal? Vamos ouvir o Toca Todas na Band, das 13 às 18 horas, todos os dias, lá nos 93 MHz. Ó, eu... Pois, Israel. E lembrando que, além de participar, ela pode também comprar nas empresas participantes e concorrer novamente, né? Tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Ivete, parabéns. Você pode sair por ali, espera que a gente vai fazer uma foto ainda, tá bom? Fica tranquilo. Rodrigão, sucesso, meu irmão. Sucesso sempre pra você aí. Valeu, Israel. Valeu, Mari. Beijo, obrigada. Deixa comigo o microfone. O cara botando o microfone, já tá levando o microfone. O dono do microfone.